Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui em casa de Francisco. Então, antes de a gente começar com o leite inicial e passar a palavra do nosso amigo Enzo, alguns recadinhos importantes. Então, a casa sempre dá para o esposo a receber quem quer que seja, para estudar, para trabalhar, ou simplesmente um momento de reflexão, uma palestra. Então, os dias de estudo, de palestra, ou até mesmo de atendimento a pessoas necessitadas, estão todas colocadas ali no painel. E lembrando que as palestras a gente tem às quintas e aos sábados. E aos sábados a gente está seguindo um roteiro, ao qual a gente está utilizando o livro dos Espíritos como base e seguindo temas. Não necessariamente você precisaria assistir uma palestra anterior, a tempo de pandemia atual, mas é como se fosse uma continuidade do tempo. Um estudo em forma de palestra dos livros dos Espíritos, dividido em alguns assuntos. Então, para mim, tiver interesse em se programar, vamos próximos assuntos com todos os anéis marcados. E aí é só dar uma olhadinha. Olha, eu tenho interesse em saber sobre a obsessão. Veio que o dia que é, sabe? Ah, tenho interesse em saber sobre o som, como o dele, ou como os anteriores. Veio o dia e só participam. Então, para iniciar, antes de iniciar a palestra, eu escolhi uma mensagem que depende dos livros escografados por Francisco Cândido Xavier, esse livro não foi escografado. Ele foi ditado pelos Espíritos pela boca de Francisco Cândido Xavier. O livro se chama Instruções Psicofônicas. E ali tem diversas mensagens escolhidas no início ou no final de sessão em meio de unida, onde o Espírito estava presente, lá no centro do Mênico. E essa mensagem é a mensagem de número 45, que se chama Boa Vontade. Essa mensagem foi editada pelos Espíritos pela boca de Francisco Cândido Xavier, dia 20 de janeiro de 1955. É uma mensagem do Espírito Mênico. O sol é a força que nutre a vida na terra. A Boa Vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Assembramos-a no coração para caminhar com segurança e valor. No lar é a chama atraente e doce. Em sociedade é a fonte de concorda e de alegria. Onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, ela reabra os milagres. Ao alcance de todos, não a desprezemos. Em todos os lugares, há chagas que pedem balso, complicações que rolam o silêncio, desventuras que esperam o socorro e obstáculos que imploram o orçamento. Muitos aguardam lances públicos e notariedade e inteligência no cultivo da caridade, acabando vencidos pelo tempo, entre a insatisfação e o desigualdo. Sejamos nós soldados e dirigentes no exercício do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à fraternidade. O ódio e a ignorância guerreiam com o ímpio, conquistando no mundo o salário da miséria e da morte. O amor e o serviço lutam sem a morte, construindo o progresso e não descendo a vida. Com a boa vontade, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro de dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore e a sua proteção, e a terra cita, prestando-lhes cooperação desinteressada. E é por ela que podemos exercitar o dom de servir, através das pequenas obrigações de cada dia, estendendo mãos para as pernas, silenciando acusações descabidas, sofriando a cresividade e calando a palavra imponente. Situemos-la no princípio de todas as nossas atividades, a fim de que nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desvindam a nós. Lembremos-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o divino Cristo. E é por isso que no Evangelho, no verso de Jesus, ele começa exaltando a inesquecível milias de terra, milias de celestiais, glorificando a glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com Deus. Eu escolhi essa mensagem para nos mostrar a importância da boa vontade no nosso dia a dia. A importância de que quando a gente quer, a gente consegue abrir os olhos a coisas que a gente não queria sem a boa vontade. Com a boa vontade, a gente olha numa dificuldade, a esperança é melhor. Com a boa vontade, você consegue ajudar o próximo. Com a boa vontade, você consegue superar os seus problemas. Com a boa vontade, a gente consegue desenvolver os nossos mecanismos para conseguir silenciar o nosso coração e escutar um pouco mais a influência dos Espíritos, os conselhos deles para nós. Basta a boa vontade para a gente caminhar adiante. Então, antes de passar a palavra com isso, vamos acelerar um pouquinho nosso coração, nossa mente e fazer uma oração. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui na terra, por essa escola, o qual nos permite, por meio das dificuldades e desafios, aprender sobre nós mesmos, aprender sobre nós mesmos. Obrigado, Pai, por toda a força e esperança que o meu bem nos dá, fortificando a nossa boa vontade e nos instruindo para atentarmos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e às influências que a todo momento estão seguindo. Somos guiados por essa influência do tempo todo e sabemos, Pai, da responsabilidade, das adaptações, dos nossos pensamentos que pode atentarmos. Nos ajude, Pai, a seguir com a boa vontade do tempo, para que, assim, com a boa vontade também dos amigos espirituais que nos cercaram, possamos fazer quanto mais o que nos dizemos. Compreendo. Meus queridos irmãs, meus queridos irmãos, antes de começarmos o nosso bate-papo, eu queria lembrar a todos, aqueles que, por aventura, não estão lembrando ou não sabiam, amanhã, às nove horas da manhã, lá no Centro Cultural Gilberto Maia, temos um workshop sobre a depressão, ele é uma promoção da 10ª União Regional Espírita, em Sede de Cascavel, e a AMI, Associação Médica Espírita, em Cascavel. E, às nove horas da manhã, a entrada é um quilo de alimento não perecível, que será doado para o provopar, e teremos quatro pequenas exposições, cerca de 20 minutos, com os seguintes temas. Primeiro, o tema, Vitória sobre a Depressão, é o título de um dos livros do Divaldo, da nossa querida Joana de Angeles, Vitória sobre a Depressão. Inclusive, vai ter um livro à venda, lá, está certo? Os temas serão os seguintes. A psicóloga Adriana Lopes vai falar sobre desafios da vida, está ali, né? O doutor Mauro Bonato, que é o presidente da AMI, vai falar sobre renovando atitudes. O psicólogo Claudemir Redesco vai falar sobre influenciações. E o Laudemir Vinicius, que é o presidente da UR, vai falar sobre necessidade de autoiluminação. Então, nove horas da manhã, no Centro Cultural de Juventus Maia, quem puder vai lá, porque eu tenho muito interessante, é um tema da atualidade. Quem não tem atalho da depressão conhece, pelo menos, alguma pessoa que tenha e sabe que isso é o problema. Então, tudo que nós pudermos saber, pudermos aprender sobre o assunto, é muito importante. Ou para sabermos lidar com as pessoas que têm depressão, ou para sabermos lidar conosco mesmo, inclusive, como forma de prevenir essa mocinha, essa jovem, senhora, teimosa, disciplina, chamada de depressão. Enquanto ela chega, o pessoal não quer ir embora. Tudo bem? Então, quem puder estar, quem puder participar, vamos lá. O nosso objetivo hoje, dentro daquilo que se propôs para as nossas atividades no sábado, agora é uma palestra um pouco diferenciada, é mais um bate-papo, é mais uma coisa menos eu falo, vocês me escutam. E hoje eu queria que fosse menos ainda. O tema é, são as influências que os Espíritos têm com a gente, a relação que eles têm com a gente, isso do capítulo 9, da segunda parte, o Espírito, e eu também, especificamente, a mediunidade. E eu queria bater um papo com vocês, eu queria que vocês me fizessem perguntas sobre o assunto. Eu não queria tratar de casuística. O que é isso? Ah, e no caso isso? No caso isso depende. Temos que analisar o caso, cada caso é um caso. Aí fica muito, muito ampla a coisa. Eu queria perguntas objetivas sobre mediunidade, para a gente começar a conversar sobre o assunto, para a gente começar a tentar entender essa mocinha que é tão mal entendida. Tudo bem? Quem começa? Ele não é que eu saiba tudo, não. Eu estou subindo do médico. O líder do médico sabe tudo. Ele sabe. Eu sei onde está, ele tem as facas. Eu sei. Aí o senhor está aqui, eu pergunto para ele, ele tem a resposta aqui. Está certo? Uma pessoa de formação católica, pais católicos ou vós católicos, ela começa a sentir uma perturbação, uma tristeza, uma influência. Ela não tem coragem de buscar esse esclarecimento lá na igreja, porque ela acha que isso é uma coisa difícil de tratar com a idade. E também, em uma idade jovem, ela não vem para aquelas que, sabe que jovem, às vezes, é meio independente demais. Eu futebol é clube, né? E para a gente que já tem um pouco mais de tempo de rodagem, a questão é como trazer uma luz para esse jovem, para entender, para que ele entenda um pouquinho sobre que não há tanta barreira entre o mundo físico e o extrafísico. Para que ele não se ache um bichinho estranho, ouvindo coisas que ninguém ouve, vendo coisas que ninguém vê. Ok, são... O primeiro ponto é, o que é mediunidade? O primeiro passo é esse. Está certo? Deixar bem claro o que vem a ser mediunidade. Kardec trabalha com duas definições de mediunidade. Eu vou explicar o que é isso, para isso eu vou entender a minha resposta. Ele trabalha com duas definições de mediunidade. Ele trabalha com uma definição generalista, onde ele coloca que toda pessoa que sente um grau qualquer a influência dos Espíritos é por isso mesmo médico. Então, se tem alguém que não sente a influência dos Espíritos, então essa pessoa não é médica, não adianta querer que seja. Isso está no livro dos Médiuns, aqui no item 149. No decorrer dos estudos, é um livro de 1861, ele escreveu até 69. No decorrer dos estudos, tem textos, ele vai colocar assim, olha... Não tem pessoa que não sinta um exercício básico, uma influência básica dos Espíritos. Porque, como eles estão à nossa volta, estão interagindo com a gente, então, de um modo geral, todo mundo seria médico. Por isso, ele está me voltando, ele necessariamente, para ser médico, ele não tem que ter sensação física. Até aqui no capítulo 15, que não é o momento para aqui, mas de analisar, por exemplo, quando ele fala dos médicos escreventes, ele fala dos médicos intuitivos e dos médicos inspirados. E o cara não dizem que nada. O médico inspirado é uma ideia que chega na cabeça velha. Ponto. Tem sensação física nenhuma. Então, quem de nós aqui já não escreveu alguma coisa, já falou alguma coisa, já tem uma ideia que se deu conta assim, diz... Poxa, como eu estava inteligente. Eu gosto do Déssico, tem uma palestra de Déssico que eu uso várias vezes, que é de um assunto que eu estou estudando. Eu estou aprofundando o assunto, eu escuto várias vezes a palestra dele, ele é um cara que entende bem. Ele conta a seguinte experiência. Certa feita, ele começou a pensar no assunto e teve uma ideia, disse assim, vou escrever um antigo. Sentou e começou a escrever. Escreveu, escreveu, escreveu. E ele gostou tanto, gostou tanto, que não terminou e mandou a palavra da doutora Marlene Nobre. Que é uma sumidade, ela já desencarnou, mas a mulher sabe muito. André Luiz, eu não conheci ninguém que conhecesse tanto a André Luiz, que ela também soubesse mais a obra de Dendela Luiz do que o próprio Dendela Luiz. E aí, ela disse que no outro dia, ela respondeu, olha, está muito bom, legal, mas seria bom botar um outro autor. Aí, ele respondeu para ela assim, tá, doutora Marlene, a questão é que fui eu que fiz. Aí, ela, ah, tá, foi a pessoa que fez? Tá bom, livro, invernação, capítulo tal, página tal, parada de tal. E ele foi olhando isso assim, poxa, ele diz assim, está parecendo? Poxa, André Luiz me plagiou 70 anos antes. E não tem sensação física, não tem incorporação, não tem nada. O Espírito chega e trabalha ideias. Por que eu estou falando e trabalhando bem essa definição? Ah, e a segunda definição que ele trabalha, inclusive, nesse próprio item 149, na segunda parte do parágrafo, ele vem com a segunda definição. No entanto, nesse livro, nós vamos chamar de médium aqueles que produzem efeitos patentes. Certo? Produzem efeitos patentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é, eu estou falando de um médium que produz efeito patente, ou eu estou falando de um médium que recebe influência do Espírito, ou tropega? Vamos chegar lá. Por que que é importante eu ter essa ideia? Esclarecer o senhor? Sim, esclarecer o senhor. Vamos supor que essa pessoa está falando de alguém da sua convivência. Esclarecer o senhor? Me deu uma ideia de como o senhor pode agir com essa pessoa? Só com a definição, não. Mas se a gente aprofundasse um pouco mais? Se eu pegasse o livro dos médicos, nós sentássemos e começássemos a estudá-lo, e entender como é que a mediunidade funciona, tanto nessas pessoas que não produzem efeitos patentes, quanto nas pessoas que são inspiradas, vamos dizer assim. Se eu entender bem como uma coisa funciona, se eu entendo bem como o fenômeno acontece, se eu entendo bem o que de fato é a mediunidade, como ela se opera, se eu entendo bem como é que os Espíritos atuam, e como é que eu posso me relacionar com eles, não vai ficar muito mais fácil de lidar com a pessoa? Sim, é que o DNA dessa família é um DNA de berço católico. Não tem nenhum problema. Então, assim, quando as dúvidas vêm, e isso cai no campo católico, isso cai no campo assim de eu tenho até medo de falar nisso. Antigamente você disse que a expressão, olha, eu tenho até medo de falar nisso, mas aconteceu isso, isso, isso. E como ninguém explica, no meio de católico, a coisa passa batida. Por isso que eu estou chamando a atenção de que eu entendo, e quem disse que para tratar, tratar, aí falei, por que eu tenho que tratar? Quando eu falo em tratar, eu estou falando que a gente está doente, certo? Não, eu não preciso tratar nesse caso, não está doente. Posso ficar doente em função de desequilíbrios que não tem nada a ver com a mediunidade. Bom, quando eu entendo e sei o que fazer, a primeira coisa que eu vou aprender com Kardec, mediunidade não é uma coisa de espírita, não é uma coisa de ser espírita. Mediunidade é uma condição humana, inerente a toda a humanidade. Então, se todo mundo é médium, todo mundo pode receber influência, aí pode ser aquele médium que é só inspirado, aquele médium que produz efeitos patentes, que escreve, que vê, que ouve, que sente. E se isso é da condição humana, e somente um pequeno pedaço da humanidade é espírita, então eu não posso usar a mediunidade como algo que esteja relacionado à toda a vida espírita. É da condição humana. Entende? Eu conheço bons médios católicos e que usam a mediunidade no ambiente católico. Eu estou tentando lembrar o nome do rapaz, inclusive tem um livro muito curioso, onde ele recebe mensagens cotidianas de Nossa Senhora. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, estou vendo a capa do livro aqui. Se a Alessandra tivesse aqui, eu falei, ela sabe o nome dele. Pedro Siqueira. Obrigado quem me lembrou. Pedro Siqueira. Ó, senti nada, não tremei e tal. Ah, o nome do cara chegou na minha cabeça. Aí eu lembrei. Eu não estava lembrando. Minha memória não funciona assim. Se funcionasse assim, eu só tirava dez das provas. Alguém aqui me fez lembrar o nome da pessoa. Isso é um fenômeno de um crepe. Por que eu não me assusto com isso? Porque eu não vi sobre médio inspirado, sei como é que funciona o fenômeno. Nós temos a ideia de que eu preciso levar para algum lugar ou levar para alguém para que possa ajudar a pessoa. E talvez a única coisa que a pessoa precisa é de esclarecimento. Aí surge uma outra coisa. Ela quer ser esclarecida? Quem diz que para esclarecer alguém eu preciso que ela queira? Eu posso esclarecê-la sem que ela perceba. E, pedagogicamente falando, qual a característica comum de todos os professores de sucesso? Eles, antes de ensinar aquilo que eles querem ensinar, eles criam no outro a vontade que ele aprende. Usando as mais diversas estratégias. Um professor de física não usa as mesmas estratégias que um professor de história. E aí eu falo com propriedade porque eu sou professor de física e professor de história. As estratégias são diferentes para atrair a atenção, para fazer que a pessoa queira se informar daquilo. Quando a pessoa tem um nível de mentalidade, vamos chamar de avançada, vamos colocar assim, essa não é a melhor palavra, que dá ideia de água a mais do que os outros. Não. Mas vai dar muito mais aforada e, por consequente, muito mais desequilibrada. E aí isso traz uma série de consequências. Aí, às vezes, um ambiente onde tem pessoas treinadas para dar um suporte, e hoje, querendo ou não, as casas espiritas, de um modo geral, tem pessoas que têm um pouco mais de trato com pessoas que estejam em desequilíbrio e funcionem de idoneidade. E aí, por isso, todo mundo pensa na casa espírita. E onde não existe casa espírita? No Japão, se o doutor vai para o Japão, você vai ver que... Cadê o doutor? Ah, de Japão. O doutor vai para o Japão e vai ver que a casa espírita no Japão não é. Sabe? É complicado. Complicado. Não vai ter, então faz o quê? Na China é proibido. Na China é proibido. Não é problema. A gente não vai encarnar na próxima na China, só para... Há uma confusão lá. Não pode confusão. Eu estou tentando despertar a ideia de que eu posso ajudar. Certo? Vai ser fácil? Não. E eu posso ajudar como? Inicialmente, com esclarecimento. Quando há o esclarecimento, o segundo passo é o treino. E quem diz isso é Allan Kardec. Quem diz isso é Allan Kardec. Eu não consigo entender como é que nós... Aí eu vou falar de nós, da nossa... Daquilo do meio espírito, que de certo modo se apropriou da mediunidade e ele dá a ideia que mediunidade tem uma de espírito, só quem resolve provavelmente mediunidade, e de média a casa espírita. Eu não sei de onde inventaram isso. Porque isso fere a própria raciocínica de Kardec. Se é da condição humana, então todo o que eu estou tendo. Onde tem gente, tem médica. E se o cara não sabe lidar com a quinta, ele pode, dependendo do nível de afloramento, ele pode entrar em desequilíbrio. Bom, e como é que se resolve se não tem ser espírita? Se é um problema de espírito, só quem sabe resolver espírito? Por isso que quando ele escreve o livro para os médicos, ele escreveu para espíritas. Ele escreveu para quem? Que é estudar com o fenômeno. Isso aqui é orientação, passo a passo, para todo indivíduo, médio ou não que querem estudar mediunidade. Inclusive, a ideia é de estudar em casa. A mãe não pode estudar mediunidade em casa. Por quê? Porque atrasa os espíritos. Tá, já não tem espírito na sua casa? Você tem um manual para estudar como é que você relaciona com os espíritos aí na sua casa, aí só porque você está estudando ou vem espírito de fora? Não faz sentido. Sabe, não faz sentido. Ah, mas é que os espíritos não querem que você se esclareça. Então, você acha que eles vão gostar que você esteja dando o centro espírita? Eles vão fazendo tudo que você tem o centro espírita. Você não lhe. Enquanto não faz o menor sentido. E com quem eu aprendi isso? Com o cardeiro. Então, se eu quero ajudar a pessoa, come esse livro. Não sei se o senhor tem acesso a essa pessoa, certo? Se não tem, mas tem alguém que tem acesso e a pessoa está interessada, porque talvez alguém perguntou para o senhor, porque sabe que o senhor vem na casa espírita, pega o livro e diz assim, olha, estuda esse livro. Aqui vai explicar direitinho o que é que você tem que fazer e como é que você vai lidar com essa pessoa. Tá aqui, ó. O senhor fez a sua parte. Se os outros não fizerem, aí a gente cresce. Mas esse é o passo a passo. E quem ensina isso? Kardec. Por isso ele escreveu esse livro. Especificamente para isso. Ele diz textualmente isso na introdução. E uma vez eu deixei uma pessoa chocada porque a pessoa vai falar que o senhor não se estuda, você é escrita. Vamos separar o seguinte. Vamos separar médium, tem nome de mediúnico e de mediunidade. mediúnico é um indivíduo que mantém relações com os modos, com os espíritos e que recebe as informações dele. Se eu levar o pé da letra, ele vai completar, ele tem que pegar essa informação e passar, porque médium é meio. Então a mensagem vem aqui, passa e vai para lá. Seria mais ou menos essa ideia. Se eu só fico para mim, então, essa não seria médium. Mas como Kardec está analisando o fenômeno, então todo indivíduo que recebe a influência dos espíritos é por isso médium. Vamos chamar de médium aqueles que têm o efeito patente, porque ele sente alguma coisa. Ele escreve, ele fala, ele pinta, ele dá receita, tem alguma coisa que vem além. Quando ele vai analisar o vídeo dos médiums, ele vai analisar esse grupo. Ele não perde muito tempo analisando o primeiro grupo. Ele vai analisar isso mais na revista espírita, porque ele vai analisar muito bem a influição, muito bem a inspiração. Aqui ele só cita. E aí, o filho levanta essas delas, a pessoa falou, não é verdade, não é? A pessoa não tinha tempo de frequentar a ser espírita, porque ela trabalhava muito. O tempo que ela tinha participado, não tinha ser espírita aberta. E ela estava desesperada, porque teve a dignidade, os fenômenos aconteciam, e ela não conseguia ir, porque ela tinha colocado na cabeça que para resolver tudo isso, ela tinha que ir para o centro espírita. e ela estava gerando um problema psicológico imenso, porque ela entendia que para resolver o centro espírita, mas ela não tinha culpa. olha que você está aqui, ela ligou para mim e disse, você tem livro? Eu disse, tem o livro dos médicos, o livro que você tem, traga aí e reentra. Ela sentou pelo lado assim, abra o livro dos médicos. Aí ela foi lá dos médicos, começou no capítulo 14, dos médicos. Aí eu, por que você está no capítulo 14? Não, quer falar dos médicos, não, não, fecha o livro. Introdução. Começa a ver. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos encontrados na prática do Espiritismo resultam da falta de conhecimento dos princípios dessa ciência. E felizes nos sentimos por haver podido comprovar que o nosso trabalho veio com o objetivo de prevenir os adeptos contra os perigos do aprendizado, produziu frutos e muitos conseguiram evitar escolhos, quer dizer, dificuldades, graças à leitura atenta desta obra. Um desejo muito natural entre as pessoas que se ocupam com os Espíritos é o de poderem entrar em comunicação com eles. tem gente que corre de medo, né? Eu não entendo isso. Onde tem Espírito? Onde tem gente? As pessoas falam que tem Espírito ou não tem ninguém? Aquela casa abandonada que não tem ninguém. Todo mundo acha que tem Espírito lá. Dificilmente vai ter. Onde é que tem? Do seu lado. Quem? Os que gostam e os que não gostam de você. O ponto. O tabu que o Espírito está no quarto escuro vem desde o tempo de que a gente era em mim. É, que as pessoas estavam vendo isso. Coitado do quarto escuro. Não fique no quarto escuro que você vai ver na sua oração. Olha, eu já ouvi isso tantas vezes. Eu também ouvia. Aí ele dizia... Não, eu ouvia e dizia isso assim. Então, eu quero ir. Por que você quer ir? Eu quero ver. Eu não acreditava, então eu quero ver. Eu sempre fui muito meio... Eu tinha falado da casa. Um desejo muito natural entre as pessoas que se ocupam com o Espiritismo é de um poder entrar em comunicação com os Espíritos. Essa obra se destina a lhes facilitar o caminho. Levando-as a tirar proveito dos nossos longos e laborais estudos. Por quanto forma a linda é muito falsa. Quem julgar que é para tornar-se perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la girar ou segurar um lápis para escrever. Então, o cara acha que já tem um fenômeno e ele só quer controlar o fenômeno e não precisa entender como o fenômeno funciona. Eu desconheço alguém neste planeta que não entenda como o fenômeno funciona que não se perdeu. O objetivo dessa obra é justamente não nos ajudar a não nos perder. E por que essas pessoas perderam? Porque elas tinham os espíritos do lado delas. Então, elas perguntavam aos espíritos como é que as coisas aconteciam. Os espíritos explicavam. Os espíritos também não sabiam como funcionavam porque os espíritos também ajudavam os médicos. Então, é o que não sabe explicando para o que não sabe que aí passa a não entender como a coisa ou a não desachar como a coisa funciona. Porque se a explicação resolve, por que eu vou querer ir além daquilo? mais adiante, ele deixa isso muito claro. Isso aqui é para aquele que está atuando e para aquele que quer entender. Então, não é só para o médium. É para quem quer entender mediunidade. Então, não é só para aquele que produz efeitos patentes. Porque você pode ver alguém ter essa influenciação, ter essa decorrência e você pode não entender. Você pode não saber como compreendê-lo. Isso. Olha aqui, ele diz aqui, como instrução prática, portanto, ele não se destina, ele lida os médios, exclusivamente aos médios, mas a todos que queiram e todos que estejam em condições de observar os fenômenos espíritas. Então, é um livro para todos. Kardec, com esse livro, ele desmistificou mediunidade. Porque o que acontece? Mediunidade sempre foi vista como algo especial. e como algo especial é diferente das duas ou eu exalto ou eu demonizo. Sempre foi assim, se eu exalto, eu coloco alguém como especial e no caso da Igreja Católica, vocês todos, nós seriam os católicos, no passado, santificado. e se de repente eu não gostasse ou não quisesse e a pessoa talvez produziu os melhores fenômenos e eu demonizava. O resultado? Fogueira. Entende? Uma coisa, uma coisa. Francisco de Assis corromou muita gente e não virou churrasquinho. Joana d'Arc virou churrasquinho. Também, coitada, vai logo arrumar confusão com os reis. desagradou os ingleses e aí os franceses no momento que a paz estava começando a acontecer diz assim, olha, quem vocês não gostam na França? Quem pode ser um bote de ator? Quem vocês querem presente para a gente fazer as pazes? Joana d'Arc porque essa mulher fez com a gente não. Vai logo o Joana. Pois é, não tem problema. Bruxa. Quem? Resolve o problema fazendo as pazes. Entende? Pois é. E eu tenho o cultismo, né? O que é o culto, o que é o misticismo, dentro das da antiguidade, né? Naquela palestra que eu citei do Décio, ele fala a mesma coisa, ele está conversando com um amigo que é ateu e o cara diz assim, olha, o seu problema é que você é muito místico. Esse é o problema que eu estudo, né? Você sabe o que é místico? A palavra místico tem a mesma origem da palavra mistério. que também tem origem semelhante a ideia de oculto. Ocultismo, mistério, misticismo, são palavras que têm a mesma origem gramatical, a mesma origem de palavra. É aquilo que você não sabe como funciona. E aí, ele perguntou assim, você não acredita que Deus criou o universo, não é? Não. Então, o universo surgiu de quê? Do Big Bang. Tá, o Big Bang vem de onde? O que é que vem antes? Sabe? Não. Então, você é místico. Eu não, porque você acredita no mistério. Você usa um mistério para explicar a realidade. Você é místico. Eu não, porque eu acredito em Deus. Eu conheço a causa. Você pode não votar com ela, mas eu conheço a causa. E mesmo se você me perguntar o que vem antes de Deus, eu sou espírita, ter como espírita inteligência suprema que causa o primeiro e todas as coisas. Ponto. Então, eu tenho a explicação. Eu não sou místico. O ateo é. Eu já vi autores renomados nos pedidos dizendo assim, que a mediunidade consiga no meio de um médium sensível. Não se desenvolve, só se educa. Ou a pessoa é ou ela não é. E eu já vi autores e espíritos também dizendo que ela se desenvolve. Bom, vamos lá. Todos estão certos. Lembra que eu disse assim, quando a gente vai estudar, uma coisa que a ciência moderna nos pede hoje, ah, você vai estudar, você quer entender? Então, nós temos que fazer dissecações. Eu tenho que olhar para a coisa, eu tenho que ver o que tem nessa coisa, eu separo os pedaços, eu estudo os pedaços e depois eu junto. Eu não consigo estudar tudo de uma vez só. Vamos estudar essa cadeira? Vamos. eu tenho que primeiro tirar as partes de plástico e depois as partes de metais. Porque as partes de plástico, elas não são feitas pelo mesmo tipo de plástico. O plástico de cima não precisa ser o mesmo de baixo, porque o de baixo vai suportar peso de cima, não. Compreenderam? então até as partes que são feitas de plástico eu tenho que separar para estudar elas. Aí quando eu estudo e entendo cada uma delas, eu junto, eu sei por que cada uma está ali. Quando a gente vai estudar esse troço aqui, eu tenho que separar três coisas, basicamente essas três coisas aqui, o médium, a mediunidade e o fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico é o resultado do médium e da mediunidade. Para o fenômeno mediúnico, eu preciso de um quarto elemento, o espírito, outro espírito. Certo? Aí quando eu trago o outro espírito, aí eu vou analisar o resultado dessa mediunidade, qualidade da comunicação, essas coisas. Quando eu venho para cá e eu vou olhar o médium, eu vou olhar o indivíduo, quando eu olho para a mediunidade, eu estou falando de uma capacidade que esse indivíduo tem. Então primeiro eu preciso olhar o médium, depois a mediunidade. Tudo bem? Aí que eu vou olhar o fenômeno que ele produz. Primeiro ponto. Quando eu olho para o médium, o que Kardec me diz? Médium é um indivíduo, é uma pessoa. Mediunidade ela é consequência de uma organização. Então, para que haja mediunidade, eu tenho que ter um organismo propício. Mediunidade é fenômeno evidentemente biológico. não é fenômeno espiritual. O fenômeno espiritual é um fenômeno mediúnico, porque ela pode ser que ele tem o espírito. Entenderam? Então, quando eu já tenho essa ideia, não importa o caráter espiritual do médium. Por isso, Kardec analisa qualidade do fenômeno mediúnico e a evolução das comunicações. E aí tem um capítulo, influência do médium nas comunicações. quando ele faz a análise do médium ele não fala da qualidade da mediunidade, mas da qualidade do produto. Aí é a questão moral do indivíduo. Analisar a mediunidade, sim, eu estou olhando um indivíduo. É um fenômeno orgânico que depende de um cérebro, depende de um sistema nervoso. Hoje, nós já temos uma grande quantidade de estudos. Para falar a verdade, no âmbito da medicina, é o órgão mais estudado e mais catalogado do corpo humano e foi abandonado, esquecido, até mais ou menos 100 anos atrás, que é a glândula pineal. Então, hoje, vocês sabem, se eu tirar a sua glândula pineal, Jesus vai chegar perto de você e vai conseguir fazer nada com você. E por que não? Porque a glândula pineal é o órgão de recepção de todos os campos magnéticos. inclusive dos espirituais. Se eu tirar o âmbito pineal, você não capta mais nada do mundo espiritual. Então, é orgânico. Kardec estava certo, os espíritos estavam certos. Médium depende de uma organização. Pensando nisso, Kardec diz o seguinte, em relação à mediunidade, ao conjunto, quando eu falo do médium e eu quero deixar ele melhor, ele usa uma só palavra que nem educar nem desenvolver. Inclusive, tem o capítulo chamado formação do médium. Ele fala em treinar. Então, médium, médium, no caso, o seu fenômeno, o fenômeno em si, eu preciso treinar. Por quê? Como é que eu treino? Pela repetição. Porque, como é uma função orgânica, todo mundo aqui consegue correr? Consegue. Você consegue correr como um corredor? Não. O que você tem que fazer? O que você tem que começar a fazer para chegar ao nível do corredor? Treinar. Quantas vezes? Todo dia. Obviamente, em todos os momentos de descanso. É treino. Então, todo dia você senta para o seu bravão. Esse é um ponto. Ele fala pelo exercício. Ok. Tá, ele começa a treinar, ele começa a vir comunicação de todo jeito. Aí, o que Kardec diz? Você quer ter qualidade na comunicação? Aí, entra o educar. Eu treino a faculdade, eu educo o médium. E os bons autores colocam isso. Quando eles falam da educação, a gente está falando de educar o caráter do médium. Como é que eu me educo? Pela evolução moral. Esse é o ponto. Eu já conheci médios muito treinados, quer dizer, cheio que produz o fenômeno, extremamente educados, extremamente educados. O Espírito chegava, ele ouveu o seu pai falando assim, e o Espírito estava vivo. ele olhou, ele parecia assim, olha, não é hora, você agora, vai lá naquela sala que depois eu vou lá. Você fala, educado. Pois, olha o Espírito. E o Espírito saiu. Eu não estava vendo, mas eu perguntei para o Bíblio, estava do meu lado, está acontecendo isso? O Espírito chegou, ele virou com o Espírito e falou isso. Para Kardec, o médio educar é esse. Ele tem completo controle sobre a sua faculdade. A faculdade é treinado, é um cara que já tem tempo, já está lá, na doação, todo dia não. Hoje, o Chico, pelo menos, era duas vezes a semana, que ele era de ser três, mas às vezes era uma vez a semana, estava lá. Então, ele chegava, ele sabe o que fazer. Então, é treinado e educado. E aí, quando você junta os autores, você tem, você educa o médio, você treina a mediunidade. Esse é que é o ponto. Eu levei um tempo também para dizer assim, mas peraí, para educar, para treinar, para treinar. Aí, eu digo, deixa que eu jogue esse pouco para lá, porque a Kardec, depois eu vou fazer isso. Aí, o Kardec fala, a mediunidade, você treina, vai fazer exercício. O caráter, você educa. Então, você precisa das duas coisas. Emano, para Chico, resumiu isso em uma. repetida três vezes para deixar a vida. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina no treino, disciplina na moral. Como em relação à mediunidade, não precisa citar outra pessoa, é cheio de chavé. É o nosso grande referencial de médium. Não vou ter que falar de Jesus, porque aí, quando a gente chegar no patamar do Chico, a gente usa Jesus como referência para a gente. Então, essa seria a deseja. Eles são sérios. Aí, você vai ver que um, quando ele fala da educação, ele vai falar toda questão de comportamento. É a disciplina não chegar, é a disciplina, por exemplo, na alimentação. Ah, mas tem um pódio de alimentação, não pode comer carne, não pode, depende do que você vai fazer. Sabe? Depende do que você vai fazer. Não é regra, não existe regra geral para nada. Estamos lidando com pessoas, com corpo físico, sem corpo físico, mas todas são pessoas. é claro que existem algumas leis que devem ser respeitadas. Se você passou o dia mal, você falou mal de algum político essa semana? Você falou mal de alguém essa semana? Pensou mal de alguém? Não, não pensei mal, não falei mal, não, mas você concordou? Porque, por exemplo, nós estamos numa época, dá um exemplo, você vem com a gente, dependendo de juízo e de valor. Nós estamos numa época de muita efervescência política, econômica, em relação ao jogador de futebol, as coisas que as pessoas fazem e tal. Essa notícia está aí, você abre a internet, está lá a informação. Ah, que o cara fez isso, que o cara fez aquilo. Aí, quando você olha, vai ter gente defendendo, gente condenando. Correto? E nós vamos ou condenar ou defender. Você vai para um lado ou para o outro. Isso leva um tempo para você. Até que a gente está estudando o Espiritismo e a gente entende que as pessoas são imperfeitas igual nós somos, então elas podem cometer falhas. Aí você começa a entender, as pessoas que você não gosta cometem falhas. E as pessoas que você não gosta também fazem coisas certas. As que você gosta do mesmo jeito, fazem coisas certas, fazem coisas erradas. E vai ter um momento que a pessoa que você não gosta vai fazer uma coisa certa. E aí você vai fazer o quê? Aplaudir ou inventar uma justificativa para não aplaudir. Não, você vai aplaudir. Isso é ser ético, isso é ser espírita. Eu estou olhando o que eu estou fazendo. Do mesmo modo que alguém que você admira, que você gosta e tal, faz uma coisa certa, você aplaude. Por que você gosta? Ele fez uma coisa que você entendia certa. E se ele fizer uma coisa que está errada, você não vai para dentro e vai tomar uma justificativa porque ele pode ou não pode. Entende? Errou. É ponto. Eu não estou fazendo isso de valor. não estou dizendo aqui, ah, foi o derrubo. Não. É você olhando a coisa. Está certo? Aí vem o seguinte, quantos desencarnados estão do outro lado que estão no mesmo que a gente? No momento que você olhou uma notícia que você gosta daquela pessoa e ela fez uma coisa certa e você aplaude, você está pensando, você atraiu as pessoas do outro lado que têm a mesma ideia. Por outro lado, você atraiu também aqueles que não concordam com você, simplesmente porque não concordam com você e vão estar com raiva de você do mesmo jeito que você fica com raiva quando o seu aluno tem uma opinião contrária da sua e que se você pudesse matar, se você pudesse excluir da gente, não, você pode, você não exclui porque, sabe, não é legal. Socialmente, não é legal excluir o cara. Você deixa ele ali, mas você não leva mais nenhuma em consideração do que ele está falando. se eu li aqui que inspiração, médium inspirado, é aquele indivíduo que recebe a ideia do outro e essa ideia tem influência sobre você e você vê uma notícia de uma pessoa que você não gosta, que teve uma coisa errada e dali a pouco você está furioso com o cara. Você chega no seu trabalho, você fala para todo mundo, você chega na sala daquele cara que sabe, você sabe que ele gosta daquele e que defende que aquele cara fala o mal do que você gosta. É bem assim, a política geralmente é de dois lados, você é de um lado, você defende o seu lado, você gosta dos seus, você condena os outros. Isso é comum. Então, você fica torcendo pelos erros dos outros. É para você passar, eu gosto do Grêmio, o Fernando gosta do Inter. Eu fico torcendo para com o Ente P, que eu vou chegar aqui e passar na carreira. Eu entendi. Entendi. Então, agora eu toço por mim, tem alguém colorado aqui. Entendi, eu vou passar, essa semana aqui. A compensação vai perder só para o Vasco, o meu perde é para um monte, né? Essa coisa, eu não vejo o meu, eu vejo só o teu derrota. Eu fico torcendo para dar errado porque é para passar na tua cara. Você acha que quem está do meu lado? Mas, isso é assim, existe uma lei chamada lei de sintonia e essa lei independe se eu gosto. É lei. Lei. A palavra lei é uma determinação que deve ser cumprida. Quem criou essa lei? Pintos. tem algum problema dela, tem alguma forma dela não acontecer? Não, ela vai acontecer. E eu preciso lembrar sempre disso. Eu preciso lembrar desse detalhe. e se eu não quero ter essas presenças do meu lado, faço com Jesus fazer. Ama a todos. Olha, ah, mas eu não consigo amar o fulano. Então, não precisa forçar. Olha o que ele está fazendo. Faz coisas certas? Faz. Faz coisas erradas? Faz. Aplauda as coisas certas e não comete as coisas erradas. Por quê? Coisa errada é mal e se você comenta o mal, você sintoniza com os malos. Se você aplaude o bem, você sintoniza com o bom. É lei. E, às vezes, a gente, quando analisa, por isso que eu quero que eu trouxe essa coisa bem básica mesmo, porque é assim que Kardec trata a mediunidade. Ele desmistifica, ele tira a mediunidade daquele patamar que depois que fizeram, fizeram a questão de trazer de volta, lá no Egito, o médium era o sacerdote, era o top, era o farol, era aquela coisa toda. Aí Kardec, ah, mediunidade todo mundo tem. Uns tem mais, outros tem menos, outros estão mais desenvolvidos, outros estão menos e tal. Todo mundo tem. Uns produzem efeitos patentes, uns só a ideia, não sente nada e só a ideia chega assim. Então, eles nem vão se chamar de médium, enquanto. mas todo mundo mantém essa relação. Pronto, tem que se vestir de claro. E como é que eu tenho que fazer para lidar com isso? Estudo, eu escrevi um livro aqui para vocês, estudar para vocês entenderem como funciona. Entendendo como funciona, desmistifica. Ah, eu tenho um médico, o que eu faço? Ah, você vai pegar essa sua mediunidade e você vai treinar através do exercício. E como é que é esse exercício? Olha, tem um tópico aqui, capítulo 17, a segunda parte, formação com os médios, desenvolvimento da mediunidade. Está vendo? A mediunidade você desenvolve. Como? Exercício, treino. E o médio? Aí, vamos analisar o meu lado do médio. Como é que você trabalha a moral? Exercício de educação. Pô, então está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, se tiver um espírito agora, eu posso trocar uma ideia? eu posso. Mas eu não sinto nada. Ah, mas o médio inspirado não vai sentir nada. É a ideia. Faz a pergunta. Deixa a pergunta no ar. Vai chegar uma resposta. Tá, se essa resposta for minha, se for sua, não tem problema. Pô, eu sei o nome do Pedro Siqueira. Eu não estava conseguindo lembrar. De repente, chegou. Não precisou alguém. A informação está aqui. quem estava aqui, simplesmente, me fez ter acesso à informação que eu já tenho. Eu não estava conseguindo chegar na informação. Percebam? E qual a mágica disso aqui? Voltando à questão do bate-fapo, e aí, as coisas que se ouvem. Então, o senhor ia assim, mas os mortos não se foram? Essa é uma ligação daqueles que tiveram essa base das instituições religiosas mais tradicionais. Os mortos se foram. Infelizmente, não tem fundamento em Jesus. Esse é um problema sério. E mesmo que... Faz o seguinte, por que Kardec, ele é a grande referência que a gente usa? Porque Kardec analisou fatos. Ele analisou fatos. Você não acredita em nada? Maravilha. Você está apto a conhecer a doutrina espírita. É tanto que um dos vários problemas que nós temos hoje no movimento espiritual na doutrina são de nós que viemos de outras crenças e chegamos para cá e acreditávamos naquilo e chegamos e encontramos coisas parecidas e só cobrimos. E aí, passamos a introduzir no nosso meio, nas casas espíritas, aquilo que eu já acreditava, porque eu já funcionava lá onde eu vim e eu implantei aqui. Certo? E aí, passou a ser regra. Se minha unidade é algo tão simples, então, por que tem tanta coisa envolvida na minha unidade? Ah, então, pode dar comunicação agora? Pode. Por que eu não dou? Porque não convém. por que tem que dar comunicação agora se os espíritos estão aqui e podem estar me inspirando e ajudando na resposta? Para quê? Então, dá uma comunicação. Aí, você vê, não faz nenhum sentido, não é? Então, tem que dar comunicação para o outro. Não faz. É claro que eu não estou falando de uma reunião mediúmica onde tem um desencarnado que não entende nada. Eu já tenho uma leiturinha. Aí, o Fernando está aqui, senta aqui. Fernando, chega aqui, tem um espírito aqui. O bicho está mais perdido do que segue o piroteio. Você consegue vincular para se ligar com ele e que eu possa conversar assim através de você? Primeiro, se eu for ao pé da letra, eu não precisaria disso. Por que não está aqui? Eu posso conversar diretamente com ele. No entanto, quando você vai ver alguns autores que escreveram depois, nos mostrarão que tem espírito, que ele está tão vinculado à encarnação passada, que ele não consegue me ouvir. Eu preciso vincular ele e é um encarnado para que ele tenha de volta certas percepções. Aí, ele vincula a importância da reunião mediônica. Eu estou conversando com o Fernando para lidar com a comunicação. Quer dizer, eu estou conversando com ele pelo Fernando. Mas, eu já encontrei pessoas em reunião mediônica, para a gente fechar por causa do horário, que a pessoa não estava gritando nisso, porque ela estava falando com o Espírito e ela estava falando com o Fernando. Aí, quando a pessoa não gostava do Fernando, começou a doutrinar o Fernando. Curioso, isso, não é? E eu esqueço, não, eu estou ali conversando com o morto. Ele está vivo, mas, se a gente pegar vive e morto, Kardec, muitas vezes, ele não se preocupa com isso. Ele fala dos mortos, está falando daqueles Espíritos que estão lá, não está fazendo a discussão filosófica. Eu estou vivo, nessa condição aqui, porque eu estou ligado ao corpo, o outro está muito e o outro está ligado ao corpo. Ele não se preocupa muito com as palavras, não é? Eu estou conversando com ele, pelo Fernando. Então, hoje, as regras demonstram que esse tipo de atividade, por exemplo, não é conveniente para o que acontece aqui, para o que acontece na minha casa. Kardec diz, estudar o Fernando em casa. Kardec, por exemplo, defende as comunicações familiares em casa. E ele faz vários relatos. As pessoas sozinhas evangelizam lá, eu estou sempre preparado para chegar em casa para fazer evangelizam lá e você começa a dar comunicação. Estudou? Sabe fazer? Sabe começar? Tá, e se seu pai desencarnou dentro da comunicação, você tem certeza que é ele? Quais são os pré-requisitos que você tem que usar para identificar o Espírito? Porque eu posso chegar lá e fazer perguntas com seu pai. E você vai acreditar. Então, na próxima semana que você chamar teu pai que aparece sou eu. E o que vai acontecer é o que vai acontecer. Eu vou dizer, monta e babá, você vai acreditar. O pai está dizendo isso. Esse aqui é o ponto. Você não conhece. Por isso que, como passado o tempo, o Leão Deni, que é alguém que a gente tem que estudar no caso da mediunidade, vai dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, como ninguém estuda, ele não disse para essas palavras, porque o Leão Deni era muito mais educado, era filósofo, o cara era fantástico. Mas, se fosse eu que estivesse querendo lá, ele deve dizer assim, ó, como ninguém estuda nada, então não faz essas coisas. Legal não fazer do que se afundar. do que trazer para dentro da sua casa um mistificador que vai lhe enganar e vai fazer você fazer bobagem, vai lhe controlar, vai tomar conta de sua vida e você vai virar escravo dele. Então, olha, não faz. Não faz, vai para o Centro Espírita, estuda com quem tem mais experiência e faz lá. entenderam porquê que isso aconteceu? Por exemplo, por esse instrumento de nós não estudamos. Quem aqui está, quem aqui, por exemplo, faz palestra e tal, você prepara suas palestras no Centro Espírita? Fazer, faz suas palestras em casa. Em que momento? Em recolhimento, às vezes você bota uma música, você pega, está fazendo uma leitura, está fazendo ali. Quantas vezes você está montando a palestra quando você tem a mínima ideia que você vai falar e de repente as ideias começam a brotar. Certo? Você acha que quem está ali? Ali tem um cara que não tem relação e que está te ajudando. É comunicação mediúnica? Das mais autênticas, porque ele não vai falar em uma reunião, ele vai chegar aqui e falar aqui. E o que aconteceu? Na tua casa. É comunicação mediúnica? É comunicação mediúnica. E não é nem só inspiração, pela definição, é intuição. mediunidade intuitiva. E se você sentar na frente do computador e começar a digitar, e começar a montar palestra, a palestra que você está montando, é psicografia, é digitografia. Autêntica. E se por acaso, quando terminou, você começou, você ficou a semana que eu ia estudando, não saiu. Sentou na frente do computador. Meia hora depois, a palestra saiu inteira. Mesmo que você fez copa e cola aqui, copa e cola ali, aquela coisa toda, mas saiu inteira. Quando até que dá, você olhou assim, vixe, Maria, mas já está pronta. Prima, nem percebi que eu tinha colocado isso aqui. É mecânica. Onde está? Na sua casa. E por que na sua casa, nesse momento, pôde? Porque você está em total acordo com as regras que Kardec estabelece nesse livro, você está em disciplina e recolhimento. Pronto, você fez o que determinou. Aí você terminou, você parou, aí você olhou assim e disse, não, essa frase aqui não está legal. Não é que é legal. da onde surgiu essa frase aqui? Não é que tu, um camarada que está querendo atrapalhar a sua palestra, naquela hora, você lê um escorregado assim, não usa coisa. Aí, a ideia dele, o que é que você tem que fazer? Você risca. Por que? Você tem que usar o consenso, essa frase não está. Isso aqui vai dar a prova, essa frase vai ter polêmica. Porque no meio, dá para separar o aparelho do WhatsApp. Aí mandaram fora aquela foto, aquele personagem famoso da TV, do noticiário, e tentaram ver, olha aqui. Ah, deixa eu voltar para a palestra. Entendem como é que funciona? Tá, qual é a mágica disso? Eu não estou me incentivando que todo mundo agora chegue em casa e vá para fazer minha reunião mediúnica aqui em casa. Estudaram? Estudaram? Reunião mediúnica é o momento onde você para, para objetivamente, trocar a ideia com os espíritos. Objetivamente, você vai trocar a ideia com os espíritos. Leia de sintonia, comentar o momento da sua casa. Como é que você está? Pois é, abrir o espaço para o bate-papo, diga, amiguinho, como é que você está? São os primeiros que vão chegar. Como é que está a sua casa? São os segundos que vão chegar. Que tipo vai ser esse bate-papo? Continuação de quem você é e como está o ritmo da sua casa. Você está bem dos seus filhos, da sua esposa, dos seus irmãos, seu pai, está tudo tranquilo? Todo mundo vive em paz e harmonia? Não é isso. Então, não é bem, não é um lugar muito interessante. Você está fazendo esse filho de pate-papo. Manda para casa esse filho. Já, não é complicado, porque a gente já chega aqui para se resolver o nosso problema, mas dá sujeito. Aqui já tem um equipe, já resolveu alguma coisa e tal. O problema não está em fazer lá ou fazer aquilo. O problema não está onde você está a comunicação, onde é isso, onde é aquilo. O problema é como é que você está. Ah, quer dizer que no seu trabalho, lá, você está lá onze horas da manhã, você está morrendo de fome. Naquele dia, Fernando, você começa a trabalhar bem seguindo, né? Você já está trabalhando desde as quarta horas da manhã. Está cansado. Já pegou um monte de cliente que você já deu vontade de matar a metade deles. Você não está bem. Se perguntar como é que está o seu nível de sintonia, você bota de zero para baixo. Mas você é um cara que estuda, que cumpre seus deveres, é um cidadão respeitável, ético, mas você é humano. Aí, de repente, você olha aquele seu colega e você diz assim, Zé, que hoje não está bem. O que será que aconteceu com ele? Está nesse feio, então, como é que você se deu conta que o cara não está legal? Porque o orientador espiritual dele sabe que você é um cara que, apesar de você estar assim, fora da casinha, mas o seu normal é o cara mais campeiro. Então, ele consegue chegar e dar a ideia. Olha, Zéquinha. Aí, o que é que nós fazemos? Fazemos uma prece. Automaticamente, você volta para o normal. Você acha que chegou quem é naquela hora? O cara deu uma dica para você. Chegou aqui o orientador, o orientador do Zéquinha, a mãe do Zéquinha que já moveu, o pai, o irmão, sabe? Quando você chega no Zéquinha, cara, é igual quando você vem fazer uma palestra, quando você vai acompanhando, passa, o pessoal daqui a pouco vai sair, passa aqui, sabe? A equipe já está esperando. E você tem dez minutos de conversa com ele. Você se emociona. Você para dez minutos ali, está completamente... Por que você se emociona? Não é você. É a frequência liberatória dos bons que estão ali do seu lado. Você quer ir no meio de um mundo que é o melhor que essa e onde? Não se asa, né? Quantas vezes já aconteceu? Não se asa. Sabe? Lá onde eu trabalho, lá no fórum, lá no hospital, não se pode nem falar, porque aí é injustiça, né? É porque, assim como nas outras instituições, dentro mesmo do Espiritismo, é o dogma, né? Que o Fernando Pedro Júnior não é só psicografia, não é improporação. É isso, tem que ser só ali. Nós temos que lembrar desses detalhes. Acontece, acontece quando? Quando você se propõe a acontecer. Tá, eu tenho que fazer o quê? Bom, você começa na introdução, já viu, né? Introdução, vai até conclusão, quando terminar a volta para a introdução, vai até conclusão, terminar a volta para a... Aí, nesse meio de caminho, você leia, no invisível de Leão Menino, diversidade e carisma, que é bem correto de Miranda, e os dois livros da Ivone, Recomendações da Mediunidade da Evação do Invisível. Fique com esses cinco e vai lendo o que aparece, certo? Aí, vai lendo o que aparece. Aí, ou você lê, entendeu? Aí, você traz a grana, e isso. Você vai juntando uma galera, aí, não compra um instantezinho, certo? Bota esse livro lá, e esse é só esses. O resto, você bota no outro instante, você doa, você faz o que? Mas, esses, sabe? Você bota lá, porque é esse como médium. Ah, mas eu não frequento o caso espírita, eu não estou lá na reunião mediúnica. Tá, se você está pensando isso agora, vamos voltar, volta aí, 40, 50 minutos lá, alguma coisa, para a gente voltar para o começo, para começar tudo de novo. Tudo bem, pessoal? Nosso tempo se voltou. Mas, assim, o livro dos médicos, vocês vão me mandar o que precisa aqui. Já, já, passou da hora. Porque o tema é bom, então... Você faz oração? Pode, para o seu tempo. Liga o negócio novo aí agora, né? Vou colocar aqui, peraí. É. Já, 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 já. Senhor Jesus, antecipadamente gostaríamos de começar a nossa oração da forma como sempre terminamos, dizendo muito obrigado. Nós, quando fomos criados pelo nosso Pai, como seres simples e ignorantes, recebemos uma capacidade, capacidade de interagir, de nos relacionar com toda a criação. Mas, subordinados à lei de causa e efeito, podemos nos relacionar com aqueles que estão na mesma frequência vibratória que nós, tanto no aspecto material e, principalmente, no aspecto moral. Aprendemos isso, querido Mestre, e quando os Espíritos que tu escolheste para que no século XIX se reunissem, e, inspirando e orientando o sublime Mestre Allan Kardec ao organizar os conhecimentos nas obras que ele levou, podemos aprender que, além de sintonia, pode se estender ao infinito, que a nossa conduta, que a nossa moral pode nos permitir conversar e aprender com todos os seres do Universo, desde os mais simples a aqueles que já atingiram as condâncias mais altas da evolução. Por isso, te agradecemos, querido Mestre, por nos explicar e nos ensinar por primeira vez quando vieste à Terra há dois mil anos e, num segundo momento, no século XIX, quando coordenaste a tua falange, a falange do Espírito Verdade que, através de Kardec, nos legou do Espírito. Por isso, Mestre, nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, te agradecemos, porque, sem tu, estes conhecimentos ficariam legados ao misticismo, a alguns eleitos e, graças a ti, estes conhecimentos chegam a todos nós, almas que ainda somos imperfeitas, para que, almas e Espíritos, ainda presos à matéria, possamos nos comunicar uns com os outros, nos ajudando mutuamente na nossa evolução comum. Por isso, muito obrigado, querido Mestre. hoje, a sua espécie, 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 a sua espécie. Obrigado.